Fala galera, hoje eu vou mostrar algumas informações técnicas sobre o novo módulo utilizado pelo paredão estranho. O modelo foi testado e aprovado em sonoridade e resistência, mas ainda não está disponível comercialmente para o Brasil. Possui valor em RMS de até 20 mil watts na série de 13 baterias a 0,5 ohms. É montada em uma carcaça 100% alumínio com ótima capacidade de dissipação do calor. Em sua lateral, podemos ver uma entrada de sinal e uma saída de sinal para conectar outro amplificador, assim como os ajustes variáveis de nível e crossover. O filtro passa alta é de 10 Hz a 90 e o passa baixa de 90 a 10 mil hertz. Possui saída para o monitor de LED Taramps, acessório vendido separadamente que possibilita a leitura dos LEDs de funcionamento de outro local do sistema. Temos ainda a entrada de sinal 12 volts e o total de 4 ventoinhas integradas para melhorar o desempenho do módulo ao ser utilizado durante várias horas. Nos LEDs indicadores, temos o incremento de um LED a mais que o comum em módulos de 12 volts, que é o LED de alta tensão, que indica alta tensão, baixa tensão ou falta de entrada. Os outros três ficam por conta do funcionamento, proteção e distorção de sinal. A Taramps também divulgou informações de como deve ser feita a instalação e o melhor método de carga das baterias, assim como algumas opções de casamento de impedância com os altos falantes. Em suas especificações técnicas, podemos destacar a resposta de frequência de 10 a 10 no hertz. Eficiência de 91%, tensão mínima de trabalho de 100 volts e máxima de 190. Seu consumo musical é 67 amperes, ou seja, de maneira simples, para que ele consiga os 20 mil watts de saída, é necessário baterias com o mínimo deste valor, podendo ser de 67 amperes ou superior. Caso utilize uma menor quantidade de baterias, o amplificador terá um menor valor em RMS na saída, independente do valor em amperes das baterias utilizadas. Veja a tabela, onde temos os valores em watts RMS de 9 a 13 baterias. Para mais informações, acesse nosso site, somautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E ative o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.